Escola em Estética, onde você alcança a forma mais prática e qualificada do melhor resultado em saúde, estética e bem-estar. Você tem interesse em atuar na área da estética? Venha conhecer nossa escola e ser um profissional de sucesso. Para mais informações, entre em contato no telefone 12 3426 6813 ou no nosso WhatsApp 12 99143 2324. Obrigado.